A notícia é muito triste, pessoal. Infelizmente, ela morreu agora há pouco, nesta tarde de terça-feira. Essas e outras notícias daqui a pouco. Mas antes, eu peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal. Se inscrevam, ative o sininho, deixe o seu like e vamos agora para as notícias de hoje. E começamos, pessoal, essa notícia com uma notícia muito triste. Infelizmente, vem ao óbito hoje, pessoal. Uma das queridas. A notícia foi confirmada agora há pouco através do site da Rede Globo. Segundo informações do site G1, a artista Léa Garcia morreu hoje, aos 90 anos. Horas antes de ser homenageada como troféu Oscarito no Festival de Gramado. Pelo conjunto de obra, ao lado de Laura Cardoso também. A informação acaba de ser confirmada, gente. Infelizmente, a causa do óbito, uma querida atriz, vem a falecer. A querida artista, aos 90 anos. E segundo informações do site UAU, apurou a causa da morte. Foi infarto agudo, miocárdio. É com pesar que nós, familiares, informamos o falecimento agora na cidade de Gramado. No Festival Cinema de Gramado da nossa amada Léa Garcia. Ao lado de nomes como Ruth de Souza, Zezé Mota, Léa Garcia foi uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira. E um das maiores expoentes da cultura afro-brasileira. A querida atriz estava em Gramado desde o fim de semana, acompanhada do filho Marcelo Garcia. E assistiu às sessões dos filmes Retratos Fantasmas e também Tia Virgínia. Para quem não sabe, gente, Léa ficou famosa no Brasil após interpretar Rosa em Escrava Isaura de 76. Antes, no entanto, ela já havia representado o país no cinema internacional. Interpretou Serafina em Orphan Negro, de 59. Filme, né, gente, de Marcel Camus. Inspirado na peça teatral Orfeu. E de Vinícius de Moraes também. Longa, né, gente, venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. A notícia, né, gente, muito triste. E este é, infelizmente, a morte dessa querida artista que o Brasil, infelizmente, acaba de perder. E vamos agora, pessoal, para outra notícia que acaba de ser confirmado. A morte também. É com muito pesar, gente, aí, infelizmente, comunicamos outra morte importante, gente, aí do Brasil. Que, infelizmente, acabou falecendo, pessoal. Em comunicado, a família diz assim. Hoje perdi a minha mãe. A dor, sabem, aquelas que já passaram por isso. É dilacerante. Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos, é de gratidão. Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos. Descanse em paz. Minha mãe amada, disse, gente, a Elcio Neves. Isto mesmo. A mãe do deputado, o ex-governador de Minas Gerais e filha de ex-presidente Tancredo Neves, Inês Maria Neves Faria, morreu, infelizmente, em Belo Horizonte, pessoal. Segundo informou o site Terra, morre Inês Maria, a mãe de Aélcio Neves e filha de Tancredo Neves. Uma triste perda também, né, pessoal, no cenário político brasileiro. E vamos agora, gente, para outra notícia que acaba de chegar envolvendo agora a mãe, pessoal aí, da cantora Preta Gil. Notícia que acaba de ser confirmado através do site Área VIP, gente, da mãe da cantora Preta Gil. As vésperas de uma cirurgia decisiva, a cantora Preta Gil promete, gente, cura do câncer. Isto mesmo. A artista recorreu aos seus perfis nas redes sociais nesta tarde de terça-feira, dia 15 de agosto, para celebrar publicamente uma data muito importante para sua vida. Trata-se do aniversário de sua mãe, Sanda Gadelha, carinhosamente chamada de Drão pelos Familiares. E amigos mais próximos também. Ela completa, gente, 70 anos de vida hoje. Às vésperas da cirurgia decisiva como parte do tratamento do câncer da filha, a cantora adotou um tom reflexivo para comentar sobre o dia especial. Com efeito no feed do seu perfil pessoal no Instagram, Preta Gil compartilhou com seus seguidores vários registros fotográficos nos quais aparece ao lado de Sanda Gadelha. Além disto, a filha de Gilberto Gil escreveu uma legenda na foto dizendo assim, qual refletiu sobre a celebração do aniversário de sua mãe às vésperas da cirurgia que ela própria fará. Então, gente, para a artista de 49 anos, o melhor presente que poderia oferecer aos 77 anos o aniversário de sua mãe seria a obtenção da cura contra o câncer. Por conta disso, a celebridade garantiu muito empenho e esperança no procedimento cirúrgico, crente de que o poça decisivo contribuirá ainda para sua vitória contra a doença pessoal. Ela disse assim, abre aspas, Minha mãe, Drão Gadelha, hoje é seu aniversário e sei que eu sou, que o seu maior presente está prestes a acontecer, que é minha cura. Estou aqui, firme, cheia de esperança e sei que te darei esse presente. Te amo, meu amor. Você é tudo para mim, declarou Preta Gil. Em suas redes sociais, foram declarações deixadas pela celebridade para sua genitora pessoal. De fato, gente, Preta Gil já está internada no hospital situado na cidade de São Paulo, onde será submetida, gente, ao procedimento cirúrgico na próxima quarta-feira, dia 16. No início da semana, pessoal, para quem não sabe, a cantora interagiu com seus seguidores pessoal por meio das redes sociais, informando que a hospitalização prévia tem relação com a bateria de exames que precisa fazer antes de ser operada, a fim de maximizar a chance de que tudo acontece dentro do esperado pela equipe médica. Então, né, gente, querida mãe aí da cantora Preta Gil, está completando mais um ano de vida. Então, a artista não poderia deixar passar essa data tão especial às vésperas, né, gente, como podemos ver da cirurgia de Preta Gil. Ela que está, né, gente, com câncer no intestino, foi diagnosticada no início deste ano de 2023. E de lá pra cá, né, pessoal, travou uma guerra contra a doença. Foram vários altos e baixos, né, gente, principalmente aí na sua vida pessoal, em longo trabalho, né, gente, aí contra essa doença. Ela teve que separar do seu marido também. Ela que foi traída por ele, pessoal, isto mesmo. Não valendo tudo isso, né, gente, em passar por uma doença, essa luta, né, gente, muito triste. Mas ela segue, gente, firme no propósito da cura pessoal. Isto mesmo. Então, nesta quarta-feira, amanhã, ela vai realizar, né, gente, um procedimento muito importante para a sua vida. E é, né, gente, aí a cirurgia para a remoção do tumor no seu intestino. E vai dar tudo certo, né, gente. Vamos confiar. Ela pede sempre ao seu seguidor. E aqueles que gostam muito de Preta Gil, ela sempre está pedindo, né, gente, orações. A corrente de oração pela cura de Preta Gil. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações atualizadas sobre o estado de saúde da Artista Eldrago para vocês aqui em nosso canal. Fico por aqui. Beijo grande no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.